Olá, galera! Meu nome é Valdo Fernandes, do Canario do Alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou estar falando com vocês da quarentena, tá bom? O que é a quarentena? Como tem que ser feita essa quarentena? Para que serve essa quarentena? Beleza? Então vamos por parte, gente. A quarentena funciona da seguinte forma. Você adquiriu um pássaro novo, tá? E você já tem pássaros em casa. O que você vai fazer? Você vai chegar com esse pássaro, não vai colocar ele no meio ali dos outros pássaros seus, não. Então, você vai colocar ele isolado em um canto seguro, aconchegante para ele ali, mas isolado daqueles que já estão na sua casa, beleza? Você vai deixar ele ali de trinta a quarenta dias, tá? Para fazer as seguintes observações aí. Você vai observar se seu pássaro vai apresentar ali alguns sintomas de alguma doença, presença de parasitas, tá bom? Roquidão, né? Coçando o bico. Você vai observar seu pássaro ali atentamente, tá? E durante esta quarentena, o que você vai fazer também, gente? Você vai fornecer ali o vermífugo, tá? De imediato você já forneça ali o vermífugo. Você vai fazer o tratamento com o vermífugo por três dias, beleza? Vai comprar ali um vermífugo de boa qualidade, né? Tem várias marcas aí. Você vai colocar ali, realmente, uma vitrine vermífugo. Você usa ali dez gotinhas para um bebedouro de 100ml de água. Aí você coloca ali, tá? E fornece ali por três dias seguidos, tá bom? Troque essa água com esse medicamento todo dia, tá? Forneça por três dias ali direto. Feito isso, você vai colocar ali uma banheirinha com água e cinco gotinhas ali de vinagre de maçã para ajudar ali a acabar também com possíveis parasitas que seu pássaro pode ter, beleza? E continue observando seu pássaro ali. Observe porque se aparecer qualquer sintoma de doença, você vai ter que tratar dele isolado dele ali, tá bom? Ah, mas eu vou fazer o manejo ali. Eu tenho que sair dentro, acabar de fazer o manejo aqui com esse pássaro que está isolado e mexer nos outros. Aí você vai lavar a mão com sabão, bem lavadinho ali, tá? Lava bem as mãos com sabão. Seque e vai mexer com os outros pássaros. Não pode largar ali, terminar de fazer o manejo com o seu pássaro que está ali na quarentena e já mexer sem lavar as mãos, né? Mexer com os outros ali, não. Você pode levar alguma doença, né? Alguma possível doença para os outros pássaros, beleza? Então continue com seu pássaro na quarentena. Observe seu pássaro ali atentamente, diariamente, beleza? Isso aí, gente, ajuda demais essa quarentena, tá? Se seu pássaro participa também, gente, uma outra circunstância aí que você pode fazer na quarentena. Se seu pássaro participa de campeonatos, exposições, tá? Você vai, esse pássaro vai ficar exposto ali, né? No meio de outros pássaros, de vários lugares, de várias cidades, de vários estados aí. Então o que você tem que fazer? Assim que você acabou aquele campeonato, chega em casa com o seu pássaro, mantém ele ali na quarentena também, tá? Fazer a mesma coisa ali, o mesmo procedimento. Mantém na quarentena ali. Se você já tiver fornecido o vermífago, não precisa fornecer o vermífago para ele ali. Mas observe ele, observe se vai apresentar algum sintoma de alguma doença, alguma coisa ali, a presença de parasitas, tá bom? Isso aí é importante, vai ajudar bastante, gente, tá bom? Então muita gente tem me perguntado, Evaldo, o que é a quarentena? Pra que que faz a quarentena? E falando de quarentena, pra que que serve essa quarentena? Então, gente, a quarentena nada mais é que 30 dias a 40 dias, seu pássaro isolado, você fazendo nele ali as observações, fornecer o vermífago, tá? Colocar ali água com vinagre para ele estar tomando um banhozinho. Ah, meu pássaro não toma banho, Evaldo. Como que eu faço? Coloca essa solução com água e vinagre dentro do borrifador, borrifa sobre seu pássaro ali, tá bom? Dá um banhozinho nele ali, e deixa ele ali tranquilamente. Seu pássaro passou 30 a 40 dias, seu pássaro não tem nada, você viu que tá show de bola, tá saudável? Junta ele ali com os outros, e deixa eles fazerem a festa, beleza? Então é isso aí, gente. A quarentena é isso aí. Eu queria passar pra vocês, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Acredito que sim, porque vocês são show de bola. Então tá. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí pra mim, tá bom? Só que antes, eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do grupo do WhatsApp, Canario do Alemão, beleza? Um abração, gente. Muito obrigado. Se você quiser, gente, participar desse grupo, deixe seu contato aí, tá bom? Deixe seu contato, seu nome, que eu vou estar adicionando aí, todo mundo, tá? Assim que sair no Vargas, eu vou adicionar vocês aí no grupo, beleza? O grupo tá bombando, show de bola, tá? As pessoas que estão lá, estão dispostas a ajudar uns aos outros aí, sempre. Show de bola mesmo, gente. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Um abração, fiquem com Deus. Até mais, tchau.